A equipe do Verde Amalero entra em campo. 2018, 7 de setembro, vamos conhecer o campeão. Todo ano, dia 7 de setembro, tem esse grande jogo. Verde Amalero, estádio lotado. 2018, Luciano Goleiro foi titular. Você está vendo aí alguns jogadores do Verde. E esses são os jogadores do Amalero, jogadores que jogaram em 2018. Alguns deles também estavam nesse ano. O torcedor comparece no estádio para ver se o time é um campeão. Basta de 13 mil torcedores, coloca o estádio. Esse foi o lance que deu título à equipe do Verde em 2018. Uma falta na entrada da área. O zagueiro Pedro é que vai bater a falta. Pedro prepara para bater a falta. Golaço. Com esse gol, a equipe do Verde foi campeão de 2018. Pedro fez o gol do título e o Verde consagrado campeão de 2018. O centroavante Robles, empolgado pela vitória de campeão, que já vinha três derrotas em seguida para a equipe do Amalero. E ele agora solta a voz. O Verde mostrou que quem manda em Rodelas é o Verde. O time mereceu essa vitória porque dentro de campo foi o melhor time. Só alegria, comemoração. Qual é a mensagem que você passa a toda a tecida do Verdão aqui de Rodelas e toda a região? A mensagem que eu passo é que o respeito voltou. O torcedor do Verde nunca desista. Porque esse time batalha e luta dentro de campo para essa torcida que está lá em cima, dando toda a força para a gente. Essa vitória é para a torcida. Está importante o grande capitão Robson, representando a equipe do Verdão. Vocês agora vão ouvir a entrevista do treinador Welto, do Amalero, da Grovila R8. Vamos acompanhar agora. Aqui está ao meu lado o treinador. Primeiro ano como treinador, já foi jogador, já fez gols em diversos jogos aqui do Verde e Amarelo. Qual é a mensagem para esses torcedores que hoje compareceram aqui em massa, prestigiando a equipe do Amarelo? Pode continuar torcendo pela gente. Não se preocupe, porque o ano que vem a gente vai ganhar novamente. A gente vai votar a vitória. É três anos seguidos. É três anos seguidos. Na entrevista, o Welto fala que a equipe do Amarelo voltaria a vencer no próximo ano, que é esse ano de 2019. A equipe do Amarelo venceu três anos seguidos. Mas a equipe do Verde já tem dois anos seguidos. 2018 e 2019. Mas nós vamos continuar na batalha e vamos dar essa vitória para a torcida do Amarelo o ano que vem, se Deus quiser. Está aí, portanto, o grande treinador da equipe do Amarelo, o técnico Welto. Dia 7 de setembro de 2019, começa mais uma história entre Verde e Amarelo. O Welto falou... A equipe do Amarelo voltaria a vencer no próximo ano, que é esse ano de 2019. O centroavance Hobbs falou... Quem manda em modelas é o Verde. E então vamos assistir agora... As duas equipes. O Verde campeão de 2019, dia 7 de setembro. Dois anos seguidos, 2018 e 2019. Falta um ano para igualar a equipe do Amarelo, que foi campeão três anos seguidos. Em cima da equipe do Verde, dessa vez quem fez o gol foi o volante Thiago, conhecido como o alemão. De cabeça, mais uma bola parada. E aí você está vendo... Estádio lotado. As duas equipes lotam o estádio. O sedor vibrando verde. Se inscreva no nosso canal e curta a nossa página no Facebook. Hoje no dia 20 estaremos de volta, se Deus quiser. Mais uma cobertura do Verde e Amarelo. Se a equipe do Verde vencer, igual a equipe do Amarelo com três anos seguidos. E aí vocês estão vendo... A festa da torcida rodelense. E aqui estamos agradecendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Prefeitura Municipal de Rodelas, o Prefeito de Rio de Janeiro de Livino. Nosso repórter Marco Oliveira. Em breve estaremos de volta. TV Rodelas, a TV que tem mais torcida. TV Rodelas, a TV que tem mais torcida.